O Galo Já não canta mais no canta-galo A água não corre mais tarde na chuva O menino não pega mais manga na mangueira E agora o que se veste grande é a roçura Ninguém faz mais jura de amor no juramento Ninguém faz jura de amor na mangueira Prazer se acabou lá no morro dos prazeres E a vida no inferno na cidade de Deus Não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de sangra Do que escutar som de tiro Não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de sangra Do que escutar som de tiro Pela poesia dos nomes de favela A vida por lá já foi mais bela Já foi bem melhor de se morar Mas hoje é só a mesma poesia que a chuva Ou lá na favela a vida muda Ou todos os nomes vão mudar A vida por lá já foi mais bonita O menino não pega mais manga na mangueira E agora a cidade é grande é a roçura E quem faz mais jura de amor no juramento Ninguém vai se guardar, não vai ter Prazer certa no raio, no longo dos prazeres Pra ver o que é a nossa palavra de mim Eu sou o peito para as armas, por isso a minha prefira Ao vir o verso de sangue, eu desculpa a sua gente Eu sou o peito para as armas, por isso a minha prefira Ao vir o verso de sangue, eu desculpa a sua gente Eu sou o peito para a poesia, os nomes de favela A vida boa já foi mais boa, já foi melhor de se morar Mas hoje essa mesma poesia pede ajuda Ou lá na favela a vida muda, com todos os nomes vão mudar Legenda por Sônia Ruberti